Olá a você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia. Viemos até a Embasa, na rua Beco dos Ferreiros, para falar com o Solon Cruz. Ele que faz uma reivindicação sobre melhoras no abastecimento de água na cidade e também pedido sobre redução na taxa de esgotamento das contas de água. Solon, qual é a situação do abastecimento de água na cidade? O abastecimento de água da Robina já se reclama há muito tempo. As rádios, as emissoras de rádio, os órgãos de comunicação estão sempre recebendo reclamação dos seus usuários, dos serviços que são prestados pela Embasa. A demanda aumentou, mas não aumentou a capacidade, esse é que é o problema, não aumentou a capacidade de distribuição da ETA, que é a estação de tratamento antiga que fica aqui na Embasa. Nós temos duas estações de tratamento. É a estação construída lá no Itapicuru, que é a mais nova, e essa estação aqui, que é antiguíssima. A água nós temos em abundância, vocês vão mostrar já já, a barragem do Abaçu, o volume de água, o desperdício de água que está lá, transbordando, a de Cachoeira Grande. Nós temos o abastecimento que vem aqui também de Itapicuruzinho e vem também do Rio do Ouro. São quatro pontos de captação de água para a Jacobina. A questão maior é, segundo informações, o que eu pude levantar, é a estação de tratamento antiga. Nós temos uma estação obsoleta que não atende mais, já passou do limite, extrapolou todos os limites. Então, as pessoas que são responsáveis por defender Jacobina, na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado, e o Governo do Estado é muito bem votado em Jacobina, muito bem votado, que olhe para esse lado, amplie a estação de tratamento de Jacobina, construa uma nova para atender satisfatoriamente o povo jacobinense que merece. Com o aumento de 80% na taxa de esgotamento, as contas de água ficaram cada vez mais caras. É, outra coisa também. Eu acho que o limite máximo para você cobrar, me parece que 80%. Mas por que não pode cobrar o menor preço possível? Já que o brasileiro paga tantos impostos, por que 80%? Por que não poderia ser 40%, 50%? Nós pagamos caro pela água, são 80% sobre o consumo, sobre a conta. Quer dizer, quem paga R$100, vai pagar R$180, quem paga R$200, vai pagar R$360. Entendeu? Eu acho muito alto para o brasileiro. Eu já tenho uma carga tributária extraordinária, das maiores do mundo, e vem mais imposto. Eu acho que poderia... E outra coisa também, o serviço não foi concluído na sua totalidade. Por exemplo, lá em casa eu já estou pagando a taxa de esgoto, né? Mas tem outras pessoas que não estão pagando a taxa de esgoto. Então eu acho que devia ser uniforme. Conclui o serviço, aí tu cobra todo mundo. Uns estão pagando e outros não. Eu acho muito alta a taxa que cobra desgotamento sanitário. Para finalizar, reforça o pedido para a Embasa para que todos sejam solucionados. É isso que a gente espera. Nós esperamos também que os nossos dirigentes, a Embasa tenha um contrato que é assinado com a Prefeitura. Quando for se assinar, renovar esses contratos, é preciso colocar também algumas questões, né? Vai viver sempre assim, assina, assina, é por isso mesmo, assina ou assinou. E quais são os nossos direitos? Quais são as obrigações da Embasa para o consumidor? Nós só temos obrigações, não temos direito também? Temos que inverter a situação. Está certo? Está feito aqui o meu protesto, que eu acho que é um protesto que procede. Com imagens de Luiz Jesus, Felipe Marques para o programa Rota da Notícia. Transcrição e Legendas Pedro Negri